Fala galera, tudo bem? Meu nome é Cizaki, eu sou DJ e produtor musical e eu tô aqui pra falar um pouco do meu EP que está saindo pela Dirty Bird agora. Check it out! Eu fiquei realmente muito feliz em ver o Claude Von Stroke tocando minha última música que tá saindo agora pela Dirty Bird pra 10 mil pessoas, isso é simplesmente sensacional, acho que é uma das melhores coisas de ser um produtor musical, é tu ver as pessoas reagindo com a música que a gente trabalhou muito tempo em cima e tal. Bom, acho que a Dirty Bird é especial, é muito legal ver como eles são unidos, eles parecem uma família mesmo, um tá sempre ajudando o outro, ótimos DJs, ótimos produtores, eu fico muito honrado e muito feliz feliz de fazer parte dessa família que é a Dirty Bird. Na minha opinião, acho que a Dirty Bird muitas vezes ela não se encaixa nem Tech House, nem Deep House, nem Tecno. Eu diria que a Dirty Bird tem um estilo único, acho que muita influência você vem do hip-hop e músicas mais antigas também, misturado com elementos da atualidade, assim. E sempre vocais weird, vocais estranhos, eu encaixaria no Dirty Bird style. Bom, acho que a primeira coisa que eu diria pra um DJ que tá começando é escutar muita música, escutar o que os artistas estão tocando, o que as gravadoras estão lançando e tentar ver o que que vai vir a seguir. Qual é o próximo estilo que vai bombar, sabe? Mas principalmente, cara, o certo é fazer e procurar sempre fazer o que a gente ama e não alguma coisa por causa do mercado. Eu sou o Cisaki, muito obrigado Rosemag, muito obrigado Brasil, espero que vocês tenham gostado e deem uma olhada no meu Soundcloud, deem uma olhada no Beatport, curtam, compartilhem, comprem a música e vamos lá! Sempre em busca do seu sonho!